Estamos de volta com o RIC Notícias Opinião, eu sou Manuela Niklevics, agora sim estamos ancorando o nosso jornal aqui de Curitiba, ao vivo para todo o nosso estado, mas estamos em contato com as equipes lá em São Paulo, que estão na região de Vinhedo, onde essa aeronave que saiu de Cascavel aqui no interior do estado, com 62 pessoas a bordo, caiu, infelizmente já tivemos a confirmação por parte da Prefeitura de Vinhedo de que todas essas pessoas morreram, e estamos também em contato com as nossas equipes espalhadas aqui pelo estado do Paraná, daqui a pouco a gente deve conseguir conversar com a Rafaela Chuinka, que está no aeroporto de Cascavel, de onde essa aeronave saiu, mas eu também estou ao vivo já neste momento com o deputado estadual Gugu Bueno e também com o deputado federal Nelson Padovani, os dois parlamentares que também são da cidade de Cascavel, e eu quero começar justamente passando a palavra para o deputado Nelson Padovani, porque eu vejo, deputado, que você está no aeroporto de Cascavel nesse momento também, então queria que você trouxesse, infelizmente, o relato que a gente tem aí da cidade de Cascavel nesse momento, a comoção que imagino seja da cidade toda, e de muitos familiares que estão indo no aeroporto em busca de informações, porque a gente não tem todas as confirmações até agora, né? Seja muito bem-vindo ao RIC Notícias Opinião. Olá, uma tarde muito triste para tudo parar, para o Brasil, não saiu ainda a relação das pessoas que estavam a bordo do avião, mas já tive a confirmação através do ministro Silvio Costa, de que a aeronave estava com o IAM, que é o certificado de aeronavegabilidade em dia, o avião estava tudo em ordem com o avião, estava com as revisões feitas em dia, poderia estar voando, foi uma tragédia realmente que acometeu com passageiros da nossa região oeste do Paraná e de todo o Brasil nessa tarde. A cidade consternada, o prefeito municipal aqui no aeroporto, as famílias chegando, foi feito um... o CONSAMU fez aqui um atendimento com médicos, com psicólogos, para receber as pessoas que chegam desesperadas. Infelizmente, uma tarde muito triste para a nossa cidade e para toda a nossa região oeste do Paraná. Você ouviu aí o deputado federal Nelson Padovani, que está ao vivo com a gente, também estamos com o deputado estadual Gu Bueno, que é hoje o vice-líder do governo de Ratinho Júnior na Assembleia Legislativa aqui do Paraná. Deputado, também seja muito bem-vindo aí ao nosso Iqunotícias Opinião. Infelizmente, um dia tão triste como o Padovani falou para todo o nosso estado, para todas as famílias paranaenses, o governador Ratinho Júnior estava no Espírito Santo participando de um encontro com governadores do COSUD, aquele grupo de governadores da região sul e sudeste, inclusive já se deslocou para a região de Vinhedo para acompanhar toda essa operação que acontece lá no interior de São Paulo. e já decretou luta oficial de três dias aqui no Paraná, também em respeito e solidariedade a todos esses familiares. Queria entender como que foi, eu não sei se você está em Cascavel neste momento, como que foi que você recebeu a informação e como que todas essas informações estão chegando também até você nesse momento. Olha, esse 9 de agosto, um dia trágico, né, que entra já para a história da nossa cidade, eu estou em Cascavel nesse momento, está absolutamente abalada com o acontecido, né, eu tive a informação por parte do próprio governador Ratinho, justamente pelo fato de ele estar com o governador Tarcísio no evento no Espírito Santo, ele assim que soube, ele me ligou e logo depois já começou a tomar, se tornar um fato público através da imprensa, né, então, hoje, embora a gente, como disse o deputado Nelson Padovani, não temos acesso à lista de passageiros, mas extraoficialmente já circula na cidade vários nomes de pessoas conhecidas, né, estava agora aqui anotando, já são oito pessoas do nosso conhecimento que a princípio estariam nesse avião, né, amigos, familiares, então, com toda certeza, boa parte desses passageiros devem ter, ser oriundos aqui da cidade de Cascavel, então, sem dúvida nenhuma, é uma tragédia gigantesca que nos abala e muito, e vamos esperar aí até a revelação da lista por completo, eu acabei de falar agora com a presidente da Transitar, que é a nossa companhia que administra o aeroporto de Cascavel, ela disse que a Transitar ainda não tem acesso à lista de passageiros, né, a Passaredo ainda não liberou, de fato, essa lista de passageiros nem para o próprio aeroporto de Cascavel, então, ainda estamos sem saber exatamente os nomes desses passageiros, mas, com toda certeza, infelizmente, muitos desses passageiros, amigos nossos aqui da cidade de Cascavel. É isso, deputado, como você falou, né, a gente não teve a confirmação oficial ainda por parte da empresa, e assim tem que ser mesmo, né, os familiares têm que ser as primeiras pessoas a receberem essas informações, e a gente também, né, acaba recebendo ali em grupos algumas confirmações, alguns nomes de pessoas que estariam nessa aeronave, como foi confirmado pela prefeitura, que todos morreram, a gente precisa tomar, justamente isso que eu ia falar, bastante cuidado para a gente não trazer nenhuma informação aqui pela imprensa, né, antes para esses familiares que precisam receber todo o apoio e solidariedade nesse momento. É, um alerta até a todas as pessoas, né, inclusive, acabei de falar aqui com o João Luiz Félix, que é um empresário muito conhecido na cidade de Cascavel, que estava circulando nos grupos aqui, de que ele estaria nesse avião, eu, na hora, já liguei para o João Luiz, e, graças a Deus, ele me atendeu à ligação, né, então, de fato, a gente tem que ter essa prudência, né, porque as redes sociais, nessa ânsia de passar informações, muitas vezes, passam informações que não são verdades, né, então, de fato, fica aqui esse alerta às pessoas, para a gente esperar, vamos ver a lista oficial de passageiros. Eu acabei de falar novamente com o governador, ele já está em deslocamento lá com o governador Tarcísio, já estão chegando no local, mas, enfim, estamos todos, todo mundo absolutamente abalado, um dia que, com toda certeza, entra na história de todos nós, como um dia muito triste, uma tragédia gigantesca. Sem dúvida, e é um protocolo, né, a lista de passageiros só deve ser oficialmente divulgada pela companhia, também, depois que eles conseguirem o contato com todos os familiares, então, a gente também tem que respeitar esse momento, que, sem dúvida, é de muita dor aí, para todas as pessoas envolvidas. Deputado Gugu Bueno, você falou que conversou, inclusive, com o governador Ratinho Júnior, a gente tem a informação de que ele foi até Vinhedo, para acompanhar toda essa operação que está acontecendo por lá, infelizmente, de muitos paranaenses que estavam nessa aeronave, existe a expectativa também, ele já trouxe alguma confirmação para você, se ele deve ir até Cascavel, também, nesse final de semana? Quando eu falei com ele, ele estava entrando no helicóptero, junto com o governador de São Paulo, para sobrevoar o local. Ele foi a primeira pessoa que me confirmou de que não havia sobreviventes no local de acidente, mas acabamos, daí logo começou o barulho da hélice, não foi possível continuar a conversa, né, então, não sei se ele vai se deslocar até aqui, mas, obviamente, que o nosso governador, a gente conhece ele, está absolutamente, também, abalado com o fato, né, então, vamos ver aí, com qual que serão as próximas providências. Deputado Nelson Padovani, voltando aí a palavra ao senhor, né, lembrando a quem está na nossa audiência, quem, de repente, não está acompanhando no YouTube, o deputado Nelson Padovani está no aeroporto de Cascavel, nesse momento, eu queria que você, né, se possível, contasse para a gente como que está a situação aí, agora, no aeroporto. A gente já recebeu algumas imagens, também, muitos familiares indo atrás, né, de informação, porque o centro de operação, claro, da companhia aérea, foi montado por aí, também, mas qual que é a situação de momento, a companhia está conseguindo prestar todo esse atendimento aos familiares, prestar todas essas informações, porque a gente sabe que acaba, né, como estávamos falando, tudo acontecendo muito rápido, e aí, para conseguir prestar todo esse auxílio, também, não é nada fácil. É, muitas pessoas chorando, muitas famílias se abraçando, o município de Cascavel, através da Secretaria de Trânsito, e também a Secretaria de Saúde, o Ponsamu, que estão fazendo o possível, com médicos, psicólogos, para fazer esse atendimento, mas, muito triste, muitas pessoas desesperadas, desamparadas, parentes das vítimas, pais, mães, filhos, esposos, conversei com o esposo, agora, de uma pessoa que realmente embarcou, totalmente transtornado, não há, ainda, informação que vem de São Paulo, de sobreviventes ou não, mas sabemos que, infelizmente, não há essa condição de ter sobreviventes, haja vista a forma com que a aeronave caiu, ela estolou, ela caiu de barriga, a uma velocidade muito alta, foi uma queda de 4 mil metros, em menos de um minuto, então, é muito difícil, apenas um milagre mesmo, de haver alguém vivo, e a gente aguarda que aconteça isso, mas, as pessoas que chegam, já são recebidas com a triste informação, de que é muito difícil, que haja sobreviventes, nesse acidente aéreo, que aconteceu com esse voo, que saiu às 11h40 da manhã, de Cascavel, e a 1h30 da tarde, aconteceu próximo ao aeroporto, de Guarulhos. Deputado, eu não sei se o senhor tem a informação, até se não tiver, não tem problema, mas, como você está aí no aeroporto, ele está funcionando nesse momento, tem outros voos previstos, ainda hoje, saindo ou chegando a Cascavel? Sim, tudo normal, passageiros embarcando, passageiros desembarcando, tanto que o incidente, não foi acometido pelo aeroporto, o aeroporto, a aeronave saiu daqui, volto a dizer, a aeronave estava com IAM, é regularizado, a aeronave estava em perfeita, em perfeita condição de voo, de aeronavegabilidade, de perfeito trânsito, e outras aeronaves pousando em Cascavel, e decolando normalmente. A área de atendimento às famílias, é uma área isolada, é mais próximo, numa sala da Secretaria de Transportes, do município de Cascavel, fora da área de embarque, desembarque, onde as pessoas, quando chegam aqui, já são encaminhadas para essa área restrita. A área de embarque e desembarque está normal, as companhias, que são três companhias que fazem Cascavel, estão operando normalmente. Obrigada, deputado Nelson Padovani, deputado Gugu Bueno, que esteve com a gente aqui também, quero agradecer a presença dos dois, nesse momento tão difícil, e nesse dia, que marca aí, um trágico acidente, envolvendo também o nosso estado, e o nome de muitos paranaenses, obrigada, e já fica aqui toda a nossa solidariedade, aos parlamentares, que são ali da região de Cascavel, e a todos esses familiares, e todas essas pessoas, amigos de passageiros, ou tripulantes, que estavam nessa aeronave. Para você que está chegando agora, aqui,